O Renato tá assim, todo empolgado, porque acaba de ser contratado. Tem que dar valor, né? Porque senão é complicado, né? Entra pra fila do desemprego. Entra pra fila do desemprego, que tá fácil não. A Triele também comemora a vaga recém-conquistada. Ela já trabalhou em Goiânia, mas agora, perto de casa, ficou melhor. Antes demorava mais, era mais perigoso, porque era mais longe, e agora é mais fácil, mais perto. Estou satisfeita? Estou, muito. Foi-se a época em que a Aparecida de Goiânia era cidade dormitório. Entre 5.659 municípios analisados no país, em 2017, perdeu apenas para Joinville, no sul, no quesito geração de empregos. Foram 48.063 admissões. Muitas demissões também, mais de 43 mil. Mas o saldo final foi positivo. 4.342 novos postos abertos em meio à crise. Aqui nós estamos numa gráfica, e esse é um termômetro interessante da economia da cidade. Se essas máquinas estão rodando, é porque a economia está movimentando. Aqui eles atendem a indústria de cosméticos, farmácia, alimentos. Se estão produzindo tantos rótulos, é sinal de que está vendendo. Muitos serviços? Muito, graças a Deus. Quem está trabalhando mais, você ou a Mário? Eu acho que os dois, né? Porque a gente depende um do outro. Quatro funcionários foram contratados para dar conta da demanda. Um dos motivos da cidade estar em segundo nesse ranking é a localização. Mato Grosso e Bahia são muito... São Aparecida está no meio. Você pega Palmas e São Paulo, tem as mesmas distâncias. Você pega Palmas e Belo Horizonte, tem a mesma distância. Então, Aparecida é contemplada. É uma sorte de Deus de estar aqui bem no coração do Brasil. Obrigado.